Bom gente, é um prazer aqui com o prefeito da cidade de López, queria me apresentar, eu sou o Alessandro Calazans, dizer que o orgulho que a nossa cidade tem de estar participando através da nossa Secretaria de Direitos Humanos, da organização do Fórum Mundial de Direitos Humanos. Então, é um compromisso que a nossa cidade tem, que a nossa gestão tem, de estar fortalecendo todas as atividades, todas as ações, as entidades que vivem em função de defender os excluídos. Por isso, peço a você que se junte, junte-se a nós nessa corrente para fortalecer os eventos e as estruturas de proteção aos direitos humanos, participando do Fórum Internacional de Direitos Humanos.